Oi galera, tudo bem? Hoje eu estou jogando aqui PK-XD e eu estou aqui com a raça do rincão. Não abaixa tudo. Então gente, o meu nome está rebelde, sabe por quê? Porque eu estava brincando aqui que eu era um rebelde. Agora eu não consigo mudar porque eu pensei a gente ter 30 gêmeas. E olha quantas gêmeas eu estou ali do lado. Então eu vou tentar pegar gêmeas. É, não se diga. Então, mas você precisa de um robôzão que tem uma gêmea. Ah, meu nome é assim. Gêmea, eu acho que é só um robôzão que encaixa, sabe por quê? Aqui, o meu nome é rebelde, hashtag 110. Eu acho que muda quando a gente coloca. Então tá, então galera, vamos lá. Eu estou um pouquinho bravo porque eu estava brincando que eu era o diretor. Daí a pessoa lá que estava na diretoria, ela foi lá e saiu da diretoria e falou tchau. É para ficar bravo porque o diretor fica... Então galera, olha, hoje eu vou jogar a Crazy Run. Crazy Run. Crazy Run. Crazy Run, sei lá. Corrida Maluca, né? Aham, eu vou jogar a Corrida Maluca aqui. E vou jogar também... Vou jogar o quê? Vou jogar o quê? Fala. Pet Parade. Primeiro eu vou jogar Pet Parade porque eu não... Não, eu já joguei, mas eu não joguei gravando. Então vai ser uma sensação sensacional. Não dá pra mim. Deixa eu ver se tem alguém no Pet Parade. Ih, não tem ninguém, não pode gostar aí. Galera, e hoje eu vou falar de algumas coisas. Mas é bom que você ganha ticket e moedas que você ganha gostar. Mas sozinho? Não, não. Ó, tem esse... A Angel. Não é nem a Angel. É o Angel. Não, não é ela. Não, não é ela, né? É, mas é que eu susto. Ó, vê se dá pra ver se eu sou a Angel. Vai, anda agora. Não, não pode... Ah, é que faz lugar. Ó. Fica aí dentro e depois pula. Acho que é assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Pera. Ai. Então. Hoje eu estou falando sobre o quê? Sobre o quê que eu vou falar? Oi, meu Deus. Hum. Eu vou falar sobre a nova atualização que pode vir. Sobre a atualização do Natal, né? Uhum. Como que o Robôzão vai ficar? O Robôzão, ó. Eu acho que ele vai ficar como o Papai Noel. Mas eu também tô com uma grande dúvida. O quê? Como que o Robôzão vai ser? Como que ele é? No mundo reverso, ó. Hoje tem o Niba. Niba, né? Linda. Linda. Nossa. É, linda mesmo. Ó, eu até coloquei ele pra ser meu amigo. Eu sinto bem na hora. Que... Eu acho que o Papai Noel vai ficar com neve. Porque não pode ser igual na outra vez. Mas no Halloween nada foi igual da outra vez. Também vai ser um boneco de neve. Uhum. Mas agora vamos pra corrida? Eita. Comecei. Começamos a corrida. E já vai nascer o meu pet daqui quatro horas. Nossa. Ainda falta muito? Sim. Não tanto, né? Ó. Aqui. Tá chegando todo mundo pessoal. Não vou correndo assim não. Pare de ver. Ih, já chegou alguém aqui na frente. Nossa, ela bugou a gente, ela começou assim. Ué. Mas no meu também bugou assim, sabe por quê? Por quê? Porque... Alguém não tá jogando. Aí... Bugou porque o meu, tipo assim, a gente tava jogando online, mas tava... O meu pegar-se dele tava atrasado. Aí já começou pras outras pessoas e pra mim não. Mas eu tô ganhando. Mas agora eu tô tentando a minha corrida aqui, ó. Mas ela começou antes. E primeira. Ah. Pra mim essa é a parte mais difícil. Pra mim também. Que tem que ficar... Dando esses parkouris. Mas eu vou ganhar. Tem que só ir pra frente. Agora você tem que passar no meio. Muito. Ah, deixa. Pera aí. Pera. Ah, não. Aí, ela tá ali. Nossa, ela é fofinha. Ai, ai, tá muito fofinha. Pega a mão dela. Mas ela é fofinha. Ui, ui, ui. Mas você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. Vamos ver quem ganhou. Você. Ah. Como? Eu que tinha ganho. Oh, oh. PK-XD. Para com isso. Você roubou o PK-XD. Não gosta de bichinho. Você não gosta de bichinho. E agora eu vou entrar na casa dessas pessoas. Não sei por que eu vou fazer isso. Esse filme tá sendo muito estranho. Porque eu vou entrar na casa das pessoas. Então, galera, para quem não sabe, a caixa misteriosa está na praça, naquela caixinha, a vida feliz. Aham, então, quem que não pegou e não sabe onde que tá, a gente tá dando dicas. Ela tá aí. A caixinha já pegou tudo isso. Não, quem que não pegou tudo isso? Não, quem não pegou tudo isso? Não, quem que não pegou tudo isso? Eu não vou não. Não. Aham, eu quero te chamar de solteiro. É, vamos Joga o Aqui, ó O Pede Tá frutinha Não é Pede o Arede Parede, parede, parede Parade Então vamos ali No Juice A gente já assistiu A gente adiantou muito Mas ainda faltam Depois tem que ser pizza, né? Eita, tô indo pra onde? Ah Dá vontade de excluir ele do jogo Nada Tu deve Oh, você nem tá trabalhando Você nem tá trabalhando Depois não vai ter mais Então vamos lá Então vamos lá, galera Vamos com super Então vamos Pegar um super É ali também tem Ela é aonde? Ah, tem medo Só falta uma Vou pegar essa Eu vou pegar todas Pra ter mais suquinho É, são com essas frutas que faz O suco do super pulo, né? Eu acho que é Então, é Não, mas Eles vão fazer muito Tipo, é difícil Ah, meu Deus Tá acabando o tempo, meu Deus Acho que não vai dar Acho que Ali tem mais abacaxi, ó Ali, ó Ali, ó Ah, não vai dar não Não, não vai dar não Não vai dar sim Não vai dar sim Tem esperança no seu coração Falta uns 30 segundos E ele vai conseguindo E consegue Então, agora vamos Pegar pizza Vamos pegar Então, vamos lá, galera Que o vídeo já tá ficando muito longo Eu acho que o Papai Noel Vai ficar Um boneco de neve Você acha que o Papai Noel Vai ficar um boneco de neve? Ah, Papai Noel Mas eu acho que não vai estar ficando muito Mas eu acho que o Papai Noel Obrigado Eu não vou deixar o Papai Noel Que o Papai Noel E aí Eu acho que o Papai Noel Eu acho que o Papai Noel não vai dar um monte de neve Que legal Eu acho que você consegue Mas eu acho que a gente é um boneco de neve Ah, eu acho que é um boneco de neve Não é isso? Ai meu Deus Eu não esqueci Olha e olha Pera vai lá Nossa Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Mas não é aqui Então galera E se inscrever no canal Ative o sininho Para não perder Para de fazer isso Nada a ver Tchau 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 Olha que pete fofinho Tchau Tchau Tchau